Música Antigamente eu via assim, a avó plantar aquelas, fazia aquelas hortas bem bonitas que nem foi feita ali as valetas, deixar tudo, então a gente tem isso, só que a gente não tinha ajuda financeira, prefeitura, adubo, esses negócios então a gente tinha água, que a gente também se sentiu muito, mas em torno de respeitar uma horta, trazer isso para eles isso aí fica muito bom, porque eles vão aprender a lidar com isso, e daqui a pouco eles possam ter uma hortinha pode ter uns bichos que eles mesmos possam tirar aquela verdura que não tenha tóxico nenhum as hortas urbanas são muito importantes porque elas reduzem significativamente a produção de resíduos orgânicos porque o material orgânico que originalmente costuma ser descartado, acaba sendo reutilizado para a produção de matéria orgânica através de composteiras que são utilizadas na horta e no plantio além de proporcionar também uma alimentação saudável e segurança alimentar para as comunidades que precisam mais desse tipo de atividade a gente sabe que as áreas de preservação permanente, como os topos do morro, como acontecem aqui e nesse caso em específico que é uma terra quilombola, que existe uma comunidade que reside nesse lugar é muito importante para nós estarmos presentes aqui, auxiliando nas boas práticas de sustentabilidade para preservar ainda o que existe de ambiente natural nessas áreas no caso da horta, foi uma parceria junto com o pessoal do Núcleo de Estudos de Geografia e Ambiente da URGS e foi solicitado pela liderança comunitária, a Janja, que nós viéssemos aqui para auxiliar na construção de uma horta comunitária Música Mas para que também ir atrás da horta, ir atrás de uma alimentação saudável fora do quilombo se eles podem ter aqui, eles têm inclusive muitas plantas que a gente nem sequer ouviu falar uma das plantas que não é aqui do Brasil, que é muito falada, que hoje em dia a gente come com frequência é o inhame, que hoje em dia tu encontra nas feiras, mas vem da cultura africana também então assim, acho que a gente tem muito a aprender e a gente só está disponibilizando uma mãozinha e o resto do trabalho, né, a maior parte é deles, né Música 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 Música